Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Cristiano Torreão, dublador do Leonardo DiCaprio. Eu estou no Golden Flow, o melhor canal de cortes de podcasts do YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! A penúltima pergunta, Renatão. Mauricião, pede para o Dr. Paulo Muzi explicar o processo de perda de gordura através de criolipólise. Vale a pena? Não, funciona em bulking. Aquelas placas de criolipólise? Existe literatura sobre criolipólise, sim. Por mais que seja uma coisa que a gente não gosta. A gente é de esporte, a gente não é de tratamento estético. Mas de fato, existe literatura e o que acontece? Quando você resfria muito rápido e mantém muito resfriado o tecido gorduroso, existe um estímulo para a programação de apoptose do adipócito. Ou seja, chama morte por gramada. Isso não quer dizer que você vai fazer o procedimento e aquele adipócito vai morrer. Não. Ao longo de um ano, aquele adipócito vai morrer. Então, quando você vai fazer criolipólise, você opta por um tratamento com uma criolipólise. Você tem que entender que aquilo vai acontecer ao longo de um ano. Então, não adianta fazer criolipólise e comer um balde de Nutella. Você vai engordar do mesmo jeito. Agora, se você é uma pessoa que tem uma gordurinha chata, se você tem dificuldade de perder em um lugar específico... Aquela pochetezinha. Exatamente. Cara, isso... Eu, no meu ver, eu acho um método válido para você enfrentar isso. Eu acho que é isso e depois disso uma lipospiração. Mas você tem que entender. Esse não é um método imediato. Esse é um método que se mostra eficiente ao longo de um ano, um ano e meio. E que se você bobear na dieta, é como se você não fizesse nada. Você está jogando dinheiro no mato. Então, para definir aqui, método da criolipólise. São aquelas placas, geralmente, que a pessoa une assim e meio que congela gordura. Você tem alguns que sugam, você tem as placas. Então, normalmente, tem um que parece um copo, que você... Faz sucção. Faz a sucção, o tecido entra, ele resfria muito rápido, aí depois ele libera. Uma plaquinha faz como se fosse um sanduíche, assim, né? Da gordura. Mais ou menos isso. E é isso que faz com que você tenha ativação da morte. E como é que o corpo elimina aquilo? Essa morte rápida aconteceu. E como é que ele elimina aquilo? Isso daí é um pouco mais problemático. Por quê? Porque você tem lise do adipócito. Então, o que vai acontecer? Você libera dumps, que são fragmentos desse adipócito morto, que vai gerar uma resposta inflamatória. Por isso que também a criolipólise, ela tem que estar associada com o exercício. Porque ela é uma atividade inflamatória. E se você tiver essa ativação inflamatória, você tem migração de macrófago, você tem ativação de NF-kb, TNF-alpha. Isso vai piorar a tua massa muscular, vai piorar a tua condição de saúde, vai ter impacto negativo no seu metabolismo em geral. Então, é tudo... São duas mãos. Ah, eu quero fazer criolipólise. Legal, se prepara para fazer dieta e fazer exercício. Então, não é que é opcional. É obrigatório. Porque isso é absorvido pelo corpo e é processado. Ou seja, isso não é um tratamento estético recomendado para o sedentário. Seria muito melhor recomendado para alguém que já está no foco. Exatamente. É isso que é a grande difícil. Mas quem que opta por isso? A pessoa sedentária. Exato. Porque ele quer o caminho mais curto. O caminho mais fácil. Mínimo de esforço para o máximo de resultado. Não adianta, galera. Projeto Shape 60 Dias é a saída. Não adianta, né, Renato? Mauricião, você viu que interessante? O Muzi explicou tecnicamente como é que funciona a criolipólise. E é legal, por quê? Porque apesar de ser um tratamento estético, há um fundamento científico. O Muzi falou que tem estudo sobre isso. Mas, mesmo assim, não impede você de manter o esforço. Exatamente. Não tem como você não ter esforço. Você roda, roda, roda e cai no mesmo patamar. Não adianta a musculação. Quanto mais esforço, mais resultados. É tudo isso daí, tudo roda. Tudo que as pessoas querem fazer para um jeito mais fácil, mais fácil, mais fácil, fazem isso. Então você pode fazer a criolipólise. Junto com a dieta, junto com a atividade física. Você vai ter, com a criolipólise, uma aceleração nos seus resultados. Porque é um trabalho a mais. Vamos propor. Ele não substitui nada. Por isso que a lipoaspiração só fica legal em pessoas que realmente... Que fazem exercício, exatamente. Por quê? Porque quando você faz lipoaspiração em uma pessoa que é sedentária, como você tem quebra do tecido gorduroso, você tem a formação desses dumps. Qual que é a pior coisa da lipoaspiração, Tati? Fibrose. E essa fibrose, não adianta. Você pode fazer 300 mil manipulações. Você vai brigar com a pessoa que está fazendo isso com você. Por quê? Porque isso está acontecendo porque é culpa sua. Por quê? Porque você não está fazendo exercício para equilibrar essa função inflamatória. Existe fáscia, Muzi? E tanto... Oi? Você perde a fáscia com uma lipo? Não, mas você passa muito perto dela, né? E você perguntou uma coisa importante, porque o que acontece, né? Quando você faz uma lipoaspiração, você tem que pensar que você divide o tecido subcutâneo em três partes. A parte superficial, a parte intermediária e a parte proximal. A parte que está encostada na face e no músculo. Qual que o médico tira? A que está encostada na face e no músculo. E aquela caneta, ela não machuca a fáscia. Cara, ela... Então, faz uma microabrasão, assim, mas não é um negócio que vai machucar para criar uma lesão, né? Isso daí você consegue ter essa situação. Lipoaspiração, cara. É complicado. Só que é complicado por quê? É complicado porque é aquele negócio. É o médico, é o profissional, é o manejo, é a delicadeza. É a condição que a pessoa está. É a compreensão de todo o corpo humano como um todo. O entendimento de... A pessoa tem que ter um entendimento muito fera de anatomia, entender por onde está passando. E aí, de vez em quando, você pega uma reportagem na TV. Fulano morreu. Ficulano morreu. Não, isso é assustador. Ou você pega os péssimos resultados, né? Então, você vê aquelas pessoas que fizeram a lipoaspiração, mas que ele tem um resíduo gordural que é onde o médico exatamente deixou de passar aquele retoque e fica aquele relevo que parece... Fica uma deformidade. Exato. Fica uma deformidade. Lembra celulite, né? E assim, de verdade, quando você pega trabalho científico sobre isso, porque o pessoal acha que lipoaspiração é tratamento de emagrecimento. Não é. Ninguém emagrece na lipoaspiração. Quando você olha os artigos que mostram como é que é o resultado metabólico da lipoaspiração, você tem piora de triglicérides, você tem piora de colesterol. Por quê? O adipócito que é subcutâneo nosso, ele é protetor. Por quê? Porque o adipócito que é visceral, ele é nocivo. Toda vez que você ganha gordura visceral, você ganha inflamação, você piora seu perfil metabólico, você piora seu perfil lipídico, você piora seu perfil hormonal. É um combo da desgraça. E se você tira a gordura que é superficial, subcutânea, o que vai acontecer? O adipócito remanescente vai assumir esse tipo de função. E quem que é o cara que assume isso? É justamente o visceral. Por isso que você vê muita gente que faz a lipoaspiração e o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela começa a ficar com o estômago alto, ela fica toda cilíndrica. É muito comum uma mulher ficar assim, porque ela não tem quase nada de gordura visceral. E quando ela faz a lipoaspiração, o que acaba acontecendo? Essa gordura que era subcutânea, ela vira visceral. Então ela fica com aquele estômago alto, aquele corpo que você fala, nossa, isso é um corpo de lipoaspiração. Não, isso é um corpo de lipoaspiração e gente sedentária. Por quê? Porque quando a gente migra para as pessoas que treinam durante anos, então você tem homens e mulheres que estão com seus 45, 50 anos, 55 anos, e que treinam a vida inteira, mas que por conta de uma vida mais confortável e tal, desenvolve aquela gordurinha. E aí o que acontece? Você vai pegar essa pessoa e forçar ela, vai apertar na dieta para que ela responda. Cara, você tem que pensar que se você der uma dieta restritiva, ela vai perder massa muscular. O que é pior? É você ir lá e bater uma cânula e tirar aquela gordura que está incomodando a pessoa, ou você fazer uma baita de uma dieta restritiva que vai tirar músculo de uma pessoa que já tem uma certa idade. Para mim é perder músculo. Então, se você tem uma certa idade e você tem um possível prejuízo em modificar a sua rotina, cara, faz uma lipo. Ninguém vai recriminar. Quem que é qualquer pessoa para julgar outra pessoa? Ninguém. Até porque se fosse algo tão proibido assim, a sociedade médica não permitiria. Não faria, né? Isso é um procedimento estético. A única coisa que a gente recomenda. Cara, de verdade, se você cuida da sua estética, você cuida da sua função. Então, você cuida da sua dieta, você cuida do seu treinamento. E aí, você faz on top of. Acima de tudo isso, você vai lá e faz o procedimento estético. Seja criou lipólise, seja... Mas aderido a um bom estilo de vida. Exatamente. Agora, você ficar fazendo... Cara, eu atendi uma paciente de um médico que ele mandou para mim que ele estava... Ele falou, cara, a menina tem 23 anos de idade. Era a quinta lipospiração que ela estava fazendo. Sabe o que ela fazia? Quinta. Era o presente de Natal dela de todo ano. Que doido. Ela arrebentava o ano inteiro, chegava no final do ano. Dane, você faz uma lipo. Ou seja, ela estava fazendo lipo desde os 18, todo ano. O cara atendeu ela e falou assim, não faço. Você vai passar com o Muse, você vai acertar a sua vida. E aí, sim, eu faço uma lipo com você. Não, mas eu só quero fazer com você. É, comigo você não vai fazer. Você pode procurar outra pessoa. Você é uma viciada em lipoaspiração. Não, na realidade, ela é viciada numa vida ruim. E ela ficava acertando as coisas na porrada na lipoaspiração. Venhamos e convenhamos. Uma menina de 18, 19 anos, ela tem um físico que se você fizer uma lipo, você vai ter uma resposta diferente do que uma mulher de 30, 40. Só que a quinta lipo, brother... Ah, para. Para.